A chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, afirmou que em 5 de abril vai ser realizada em Bruxelas uma conferência internacional para discutir a ajuda à Síria. Vamos avaliar as condições regionais e também as condições em que a assistência pós-conflito pode ser prestada, uma vez que uma transição política credível está a caminho. A conferência de Bruxelas ocorre depois da realizada há um ano em Londres, durante a qual 10 bilhões de dólares em ajuda foram prometidos. O conflito sírio completa em 15 de março seis anos. A guerra já deixou 310 mil mortos e milhões de refugiados.